E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Galera aqui quem fala é o Meiji, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, cumprindo aqui minha função de mantê-los bem informados, né? E dentro da medida do possível, o mais rápido possível, né? Eu vou falar hoje sobre algumas skins que vazaram aí no Paladis, algumas delas são bem loucas. E eu tô muito curioso, cara, tô muito curioso mesmo pra ver o que vai rolar nessas skins aqui. Skins até de cavalos, mas antes de ir pra essa parte do vídeo, eu quero lembrar vocês que amanhã, quinta-feira, dia 4, certo? Dia 4 dos 5, 4 de maio, vai sair alguns vídeos aqui no canal, talvez um, talvez mais de um, Falando sobre os novos campeões que vão sair, algumas gameplays até dos campeões vazados. Cara, coisa de louco, fiquem ligados no canal pra vocês não perderem, beleza galera? Não esquece, vê lá no canal amanhã, uma hora da tarde, já sai vídeo, beleza? Então, vamos pras skins que vão sair. Eu vou falar os nomes delas e depois eu vou comentando sobre o que eu acho de cada uma. E, sei lá, se realmente faz sentido esses vazamentos, beleza? Bom, Shaleen, super-herói, Eve, Sugar Stars, Estrela de Açúcar, Androxo, Steampunk, Punk, não sei o que isso quer dizer, né? Buck, lutador, Barrick, Anão da Escuridão, Pipe, Panda Vermelho. E vão sair dois tipos de montarias, duas skins. Eu não sei se é skin pra montaria, cara, não ficou muito claro isso. Não sei se é uma skin que você coloca na montaria ou se é uma outra montaria do zero. Que vai ser o Cavalo de Guerra Vermelho e o Cavalo de Guerra Azul. E também tem algumas outras skins que estão renomeadas com o nome de Reket, Reket, sei lá. Enfim, são nomes, tipo assim, temporários, que a gente ainda não tem acesso. Lembrando que isso aqui foi visto nos arquivos internos do jogo. Então, tem muitas coisas que estão renomeadas com nomes que a gente nem sequer faz ideia. Mas são essas skins que tem agora. Bom, as que eu achei legal aqui é Shalim, super-herói. Será que vai ser maneiro? Parece que sim. Parece que sim. Porque essa última skin que o Shalim recebeu aí dos burritos, cara, eu sei que é uma homenagem, mas... Realmente, sabe muito feia, velho. Sabe muito feia, cara. A Eve parece que vai ser uma skin legal, Estrela de Açúcar. O Androx, eu não sei o que significa isso, Steampunk. Se alguém souber alguma tradução pra isso aí, coloca aí nos comentários. Vai ser de grande utilidade. Bucky lutador, parece que vai ser interessante, né? E a pessoa, ele tiver umas luvas de boxe, alguma coisa assim, vai ser interessante, né? O Beric, anão da escuridão. Como será esse anão da escuridão, cara? Será que é o Beric todo com roupa preta? Uma roupa das sombras? Um Beric, né? É o Beric negão. O Pipe, panda vermelho. Cara, como assim, Pipe, panda vermelho, cara? Estão, estão... Vocês estão vendo que estão zoando com o Pipe? Não, assim, as skins são maneiras, tá ligado? Mas eles sempre botam skins zoeiras pro Pipe, né, velho? Panda vermelho. O que é que tem a ver panda com o Pipe? Não sei, velho. E o mais legal vai ser essas montarias aí. Cavalo de Guerra Vermelho e Cavalo de Guerra Azul. Como é que vai ser isso, cara? Tô curioso pra saber. E aí vocês, galera, o que é que vocês acham? Não esqueça de deixar aí o seu comentário. Beleza, galera? Então é isso aí. Não se esquece também de se inscrever aqui no canal e marcar o sininho pra você não perder essas notificações aí de vídeos novos. E quem chegou pela notificação, bota aí. Cheguei pela notificação, Meiji. Vim na velocidade da luz extremamente extrema. Sem bugar ainda. Bom, então é isso aí, galera. Eu tô com sono, tá? Perdoai, perdoai. Valeu, falou e fui!